O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. A arte marcial inclui todas as artes de combate, como o Karate, Kauari, Judô, Kung Fu chinês ou Boxe chinês, seja lá como você o chame. Todos, como o chamado Aikido e outros, são uma forma competitiva de luta. Quer dizer, algumas delas tornaram-se esporte, mas outras ainda não. E elas são úteis para o instinto, ajudar o crescimento, estimular os dedos e coisas assim. Para mim, a arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente. Mas isso é muito difícil de se fazer. Quer dizer, é fácil para mim me apresentar num show e ficar convencido com um sentimento de arrogância e depois me sentir bem legal com tudo isso. Ou eu posso fazer todo tipo de besteiras. Entende o que eu quero dizer? Eu posso mostrar para você alguns movimentos bem extravagantes, mas expressar-se honestamente é não mentir para si mesmo. Você sabe, na verdade, eu não ensino Karate porque não acredito mais em estilos. Ou seja, eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar ou o modo japonês ou qualquer outro modo de lutar, porque a menos que o ser humano tenha três braços ou quatro pernas, sempre teremos diferentes modos de lutar. Então, os estilos tendem não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? Mas se você não tem estilo, você só pode dizer, aqui estou eu como um ser humano, como eu posso me expressar? Total e completamente. Então, desse modo, todos podem criar um estilo, porque estilo é uma cristalização. Quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo. Primeiro usamos os pés. E depois usamos os cotovelos. Você tem que usá-lo, sabe? Porque isso é a expressão do corpo humano, entendeu? Quero dizer, tudo, ou seja, não é só a mão. E estamos falando de combate, e se isso fosse um esporte, então estaríamos falando de uma outra coisa, você estará regulando os seus movimentos. Mas quando falamos de luta, como é o caso, Você sobe lutar. sem regras, então é melhor você treinar cada parte do seu corpo. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara, e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa, e ela se torna a garrafa. Você coloca água num bule, e ela se torna o bule. A água pode fluir, ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Os socos do Karate são como uma bolada. Já o soco do Jit Kandu, é como uma bolada presa numa ponta de uma corrente, como o Golang. E isso machuca de verdade. Quando você quiser me atingir, sabe, quer dizer, com a intenção de não machucar em nenhum ângulo, você precisa colocar toda a sua habilidade, colocar toda a sua energia, e fazer disso sua arma. Foi fácil, como fui para o exército quando ensinava. Todo tipo de conhecimento, basicamente, significa autoconhecimento. Então, eles estão querendo, ou seja, eles me pedem para ensiná-los nem tanto como se defender ou como fazer alguém ficar bem. Ao contrário, eles querem saber como se expressarem, como usar um movimento para raiva, para determinação, ou seja lá o que for. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que eles me pagam para mostrar, em forma de combate, a arte da expressão corporal. A honestidade é um instinto natural. Honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo. você será um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você se tornará, de repente, um homem automatizado. A arte marcial tem um significado muito, muito profundo. Tanto quanto diz respeito à minha vida, porque, como ator, como artista marcial, como ser humano, tudo isso eu aprendi na arte marcial. A arte marcial tem um significado. 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 Amém. 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 Amém.